E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo de amor doce. O capítulo de número 10, eu acho que estamos ainda 11 na verdade, estamos no capítulo de número 11 aqui galera. E vocês me avisaram no vídeo anterior que vou precisar de cerca de 5 bilhões de PAs galera, para conseguir completar esse capítulo, porque ele é demorado. Eu estou com 85, que foi o que deu para juntar galera, nesse meio tempo. Nem 100 galera, deu para juntar, então vamos voltar aqui para a escola. Ok, vamos lá então, galera, para voltar para a escola. Veja se os outros alunos da escola já chegaram para a corrida, é isso que eu tenho que ver. Galera, estamos na verdade não na escola agora, no momento, estamos aqui no ônibus. Começou a tocar até a musiquinha de fundo, vamos silenciar tudo aqui galera, que eu não sou muito fã desses sons aqui desse jogo. Eles são muito altos, muito loucos. E vamos lá galera, aqui procurar o povo, né? Vamos lá procurar o povo aqui. Cadê vocês, gente? Vamos lá para a primeira etapa de orientação, não tem ninguém aqui. Ah, os alunos estão todos aqui, encontrei todo mundo de uma vez só. Isso é bom galera, isso aqui já gostei, já gostei disso, já gostei disso aqui. E vamos lá então, galera, falar com eles aqui. Ei, oi Anuba Game, olha só quem apareceu galera, é ele. Javan, Javan meu querido. Javan não te vi há séculos. Oh, você não. Oh não, você não é ótimo, né? Javan não te vi há séculos. Sim, há quanto tempo? Tudo bem, é só participando da corrida? Estou, e você? Bem, digamos que sim. Como assim, digamos? Digamos que sim? É, pois é. Não é por nada não, mas eu preciso ir, a gente se ver depois. Quer dizer, se acaso vocês perderam na floresta? Está certo, até mais tarde. Como assim, querido? Como nós vamos dormir se eu me perder na floresta? O que você vai fazer ali entrando na floresta? Vai pegar alguma criatura selvagem, para depois comercializar? Vocês estão encontrando bastante gente hoje. Pois é, eu não esperava encontrá-lo aqui. Está com ciúmes. Aê, olho de duas cores. Ok, aparentemente, talvez, né galera? Vamos ir para onde agora? Tem algum objetivo? Acho que não liberou nenhum novo, hein? Acho que não vai para onde será dado a largar. Ah, está aqui. Tem um novo sim. Vamos lá então, galera. Vamos lá então. É aqui que vai ser dado a largada, eu já vim aqui. Pode começar a corrida. Caraca, é aqui, rapaz, que vai começar a corrida. Por que não liberou o bagulho? Vamos lá voltar, galera, para o início da corrida. Se bem que é aqui o bagulho certo. E eu não estou clicando mais em canto nenhum. Ah, meu Deus. Que bagaceira é essa? Deixa eu ver aqui, galera. Vou abrir outra aba para ver qual é. É, como eu já supunha, galera. Acho que a internet caiu aqui. Ah, e aí vamos lá então, galera. Dar um corte no vídeo até a internet voltar, até eu cansar de fazer isso. E daqui a pouco, até cansar de esperar, no caso. E daqui a pouco a gente volta. Ok, galera. Voltou aqui. Não sei bem o que foi, na verdade. Só sei que voltamos aqui. Espera aí, que bagulho é esse? Meus objetivos, cidade. Ok, escola. Ah, voltou. A diretora apareceu agora. Enfim, galera. Não sei se foi o servidor do jogo. Só sei que deu bagaceiras aqui. Mas, enfim. Caguei, galera. Para isso aqui tudo. Vamos falar com a velha. Vamos falar com essa velha aqui logo. Todo mundo está presente. Obrigado por terem vindo. Agora que todos estão prontos, vamos poder falar sobre o que importa. Ok, vovó. Pode mandar aí o assunto. A corrida será feita em três etapas. Em cada etapa vocês precisam encontrar sozinhos o posto de controle. Alguém estará lá e te irá um enigma. Um enigma. Um enigma na corrida, vovó. É uma corrida. Isso aqui é um exercício de triátilo com perguntas. Se vocês conseguirem resolver, ele ou tem que deixar passar para a próxima etapa. Ok, próximo. Essa voz de velha que eu fiz hoje está muito louca. Caraca, o que está acontecendo com esse servidor hoje? O que é o servidor, galera? Do jogo mesmo? Ok. Beleza. A primeira etapa é focada na orientação. Vocês precisam se locomover pela floresta. Aqui está o mapa para ajudá-los a encontrar o bom caminho. O bom caminho, galera. Gostei como é que você falou isso, vovó. Parece algo mais profundo do que de fato é. Um professor nos entregou o mapa. Não fique sobrecarregado. Eu seguro o mapa. Ok. Na grande atividade. Parabéns, cara. Obrigado por você ser tão útil. Segurar o mapa. Ai, ai. Como você quiser. Estou com mau pressentimento. Ele vai perder o mapa, obviamente. Boa sorte para todos. Nos encontramos no final da corrida. Os alunos começaram a se dispersar pela floresta. Não parece, né, galera? Algo muito produtivo de ser feito. Deixar alunos, né, jovens, se dispersarem numa floresta. É... Né, mas essa escola é estranha, galera. Desde sempre, né? Então por que me surpreender? Vamos lá, então. Vejamos este mapa aqui. Ahn... Algum problema? Finalmente. Ficar com o mapa não foi uma boa ideia. Como assim? Finalmente. Ok, mas... Você perdeu o mapa? Eu devo ter deixado cair quando quis colocar no meu bolso? Que pena que a gente está aventando tanto. Ele pode ter ido baralou. Caraco, cara. Faz 5 segundos que tu pegou esse funk mapa. Eu sabia que tu ia perder esse mapa porque tu é idiota. Mais 5 segundos. Poxa, cara. Caraca, maluco. Ai, 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 ai. Ok, vamos lá. Você não existe porque você sempre tem que perder suas... A culpa é minha. Eu sei que você tem cabeça de vento e deveria ter que pegar o mapa. Da próxima vez, deixa que eu cuido de tudo. Qual a resposta, galera, mais simpática aqui para ele? A resposta certa é... Vamos dar assim. Você não existe, vai. Você não obrigada a me clara neste tom. Eu cometi um erro e peço desculpas. Não precisa ser desagradável assim. Sinto muito, mas é cansativo no final. Ok, galera. Eu resolvi ser escroto agora, mas na próxima a gente vai ser gentil. Pode ficar tranquilo, galera. É porque nesta aqui eu quis dar um corte. Mas vamos ter que nos virar. Ok, a galera tem que perder essa mania aqui, né? De dar corte no povo. Ok. Na verdade, neste caso, eu acho que nem cabimento a galera fazer aqui, né? Ser grosseiro. Neste caso, não. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Porque o povo realmente exagera. Mas neste momento só foi um erro de incompetência, né, galera? Um erro de descuido, na verdade. Então, não caberia ser tão agressiva com ele. Se bem que eu não fui tão agressiva assim. Mas, enfim. Nós erramos em alguma coisa? Vamos voltar. Nós erramos em alguma coisa. Errei de vir com você. Ha, ha, ha. Voltamos ao ponto inicial. Ha, não me diga. Vamos começar tudo, então. Desta vez vamos conseguir. Sim, todo mundo pode errar, pelo menos uma vez. É uma indireta para mim terminar a conversa. Ok. Ir à direita. Parece que estamos no caminho certo. Sim, vamos fazer tudo para não errarmos dessa vez. Ok. Vamos lá, então. Ir em frente. Ir a direita. Vamos em frente. Lá em frente aqui você vai. Uma outra trilha sem saída. É bem mais difícil do que eu pensava. Vamos voltar, então, galera. Eu acho que este jogo está me trolando. Ele sempre escolhe, galera, a trilha que eu estou indo como errada. Tem essa expressão. Acho que não. Vamos tentar mais uma vez. O melhor é anotar as direções que eu pego para não fazer os mesmos erros. Tá, eu sei que é direita, direita. Eu não vou ficar anotando. Ah, não estou. Não estou com lápis e papel aqui. Minha caligrafia é feia. Vamos lá, então. Ir à direita. Vamos tentar não errar dessa vez. Sim, agora à direita de novo. Ah, ok. Ele está começando a ficar impaciente. Ok, temos orientação da primeira etapa. Espera aí. Como assim? Vamos tentar mais uma vez. Eu peguei à direita. Estava certo, direita. O melhor é anotar as direções que eu pego para não fazer... Espera aí. Eu acabei de fazer isso. É aí à direita. Ok. Beleza. Ah, tem a opção da esquerda, galera. Aqui tem três opções em todo lugar. E é claro que a última é a que é a certa, né? Ok. Eu não tinha visto essa da esquerda logo de princípio. Vamos à esquerda, então, aqui. Estamos no caminho certo? É, é o único que tinha agora, né, cara? Vamos. Estamos perto. Nada de erros dessa vez. Estou falando isso para quem? Para a sorte, né? Ok. Bom, galera. Espera aí que tem uma lógica. Eu fui à direita. Fui à direita, cima. À esquerda, certo? Na verdade, não. Na verdade, eu fui à direita e à esquerda. Agora é cima. Agora é para frente. Vamos lá. Frente. Bom, não foi tão difícil assim? Sim, conseguimos terminar mesmo sem mapa. Terminou já? Caraca, que bonito. Ok. Finalmente vocês chegaram. Hoje me medo. Pensei que vocês tivessem perdidos. Vocês são os últimos a passar por aqui. Moraram dificuldades? Nós perdemos o mapa. Foi por isto. Agora entendo melhor. Cuidado. De qualquer maneira. Vocês acabaram de terminar a primeira etapa da corrida. A segunda é um pouco mais complicada. Vocês precisam pegar na floresta vários objetos e me entregar aqui. Aqui está a lista. Vários objetos, cara. Não dá para ser um objeto, não. Eu tenho alguns objetos aqui. Se você quiser. Ela me entregou a dita lista. Aqui. Alguns objetos que podem ajudá-los. Ele me entregou um lápis, uma folha de papel, um pote de vidro vazio. E pelo menos ele não vendeu, galera, dessa vez, né? O povo tem a mania de querer me vender umas coisas aqui por preços abusivos, né? Boa sorte. Volte para me ver quando estiverem terminado. Obrigada, professor. Ah, espere. Eu esqueci de entregar algo para provar que vocês passaram por aqui. Devemos carimbar as suas mãos. Eu e o Lissandro estendemos nossas mãos em direção ao professor Faraz. Ele deu um soco na cara dele, assim. Puxa. Deu ok. Não. Agradecer o professor não parece uma boa ideia, né? Oh, puxa. Eu não tenho mais o carimbo. Como assim? Como é que o outro perde o mapa em cinco segundos? Como é que tu não tem mais o carimbo? Caraca. Eu tenho certeza de que estava aqui comigo quando o carimbei as mãos da senhorita Ambre e suas amigas. Elas roubaram o carimbo, galera. Elas furtaram o carimbo. Talvez elas tenham pego para retardar os outros participantes. Podemos continuar sem isso, não? Eu só precisaria explicar a situação para a diretora. De jeito nenhum. Eu já deixei a diretora brava dessa semana passada. Não quero recomeçar. Eu vou procurá-la. Vamos procurar, galera. O carimbo do professor Paráense. Ok. Parece produtivo. Melhor nos ajudarmos. O senhor. O ideal é que eu tivesse uma pequena conversa com a Ambre. Ok. Eu quero achar o carimbo. Cadê o carimbo? Jogo. Cadê o carimbo, jogo? Tô clicando aqui, jogo. Jogo, jogo, jogo. Ai, meu Deus. Ok. Agora foi, galera. Agora foi. Acho que é algo no servidor do jogo que tá com problemas, talvez. Eu tô jogando de manhã. Talvez seja acesso lá de conexões, alguma coisa assim. Porque a internet, teoricamente, aqui tá normal, mas eu nunca sei, né, galera. A internet aqui, realmente, tem uma qualidade muito cagada, então, você pode ser ela também. Vamos, então, fazer o seguinte. Perto do córrego. Eu vou procurar o carimbo lá atrásão, né. Caraca, pensei que ia ser num lugar aqui, galera, próximo, sei lá, na cabine do professor, na guarita dele. Não, vou ter que voltar no córrego. Caraca, como assim? Oi, Anelba Gaber, você não viu por aqui um passarinho ou esquilo? Não vi, por quê? Eles te pediram na lista. Devemos encontrar habitante na floresta. Como os insetos não são aceitos, eles querem que a gente pegue animal? Sério? Se você encontrar a maneira de pegar um passarinho, pense na gente. Eu pensarei. Vocês não viram a hambre por acaso? Não, ela deve estar longe. Ninguém conseguiu passar a segunda etapa ainda. Ok, obrigada. Vou ter que caçar a hambre de novo. Ah, meu Deus, galera, isso aqui tá muito difícil. Perto da rocha. Caraca, maluco, como assim? Árvore grande. Achei alguém? Uau, esta árvore é imensa. Eu também acho, ela é majestosa. Terminar a conversa. Beleza, que bonito. Que bonita reflexão. Chegou a menina, galera, peituda. Você vê que nessa roupa ela não fica, né, com os seios tão valorizados. Olá, vocês dois. Vocês não viram a habitante da floresta? Estamos procurando desde cedo. Achei o Tarazan ali no canto. Não, não procuramos ainda. Precisamos já achar a hambre primeiro. Está escrito que vocês devem encontrar a hambre para a corrida? A lista de vocês é bem bizarra. Não, não tem nada a ver, sua maluca. Não, Iris. Estamos procurando por hambre unicamente porque ela aprontou de novo. E por este motivo, estamos sem poder continuar a corrida. Vocês querem ajuda? Se encontrarmos hambre, falaremos com ela. Sim, seria. Vocês não vão me ajudar, que eu sei. Vamos fazer isso, então. Terminar a conversa. Vamos voltar lá, que vocês são incompetentes também. Ok, chegou a hambre. Oh, o professor Farage deixou vocês passarem? Eu sabia. Foi você quem roubou o carimbo. Não faço a mínima ideia do que você está falando. Suave. Ok, chegou o momento de amadurecer um pouco. Poderia, por favor, nos entregar o que você pegou? Sem criar confusão? Está bem, foi só uma brincadeirinha. Eu posso dizer onde deixei esse carimbo? De nada. Se vocês nos derem a única coisa que nos falta para passar a próxima etapa. O que está falando? O morador da floresta. Só encontro folhas e insetos aqui e não vejo mais nada. Não, você vai se virar sozinha, como adulta. Vamos procurar um carimbo por nós mesmos. Ok, ok. Mas depois você precisa nos dizer onde está o carimbo. Não sou bom de procurar o carimbo por mim mesmo. Não vou achar nunca. Vamos deixar a segunda opção, então. Ok, como faremos quando será a vez de precisar desse item para passar a próxima etapa? Mas o carimbo... Vamos achá-lo sozinhos. Ah, no final das coisas, galera, deu no mesmo. Deu na mesma porcaria. Encontro carimbo escolhido na floresta. Esse aqui é o carimbo. Encontrei o carimbo. Já teve o salgadinho e foi colocado no seu estoque. Não, foi o salgadinho, galera, que eu encontrei. Habitante da floresta, galera, o salgadinho... É um novo, né, habitante aí das florestas brasileiras. É a poluição, galera. Criando novos habitantes. Ah, tem um bagulho aqui, hein. É o carimbo? Latinha. Caraca, eu estou colhendo o lixo, galera, aqui da floresta. Sou o gari da floresta. Ok. Beleza, é bom. Bom, né, galera, limpar o meio ambiente. Justo. Ok. Vamos captar o carimbo. Cadê esse carimbo, rapaz? Não sei, né, galera, como é que se parece um carimbo aqui nesse jogo. Com qual aspecto ele é? Pode ser tanto, né, galera? Tem carimbos variados aí. Modernos e antiquados. Ok. Então, vai fazer aquele negócio assim, né? Fazer o... Passar o mouse por cima. Até aparecer um dedinho aqui, né? Vou tentar olhar, galera. Vamos ver. Consegui ver a latinha ou ver o salgadinho, né? Já é alguma coisa, galera. Já é alguma coisa. Não é muita coisa, mas alguma coisa. É encruzilhado. Será que a câmera deixou o carimbo? É a pergunta de um milhão de dólares. Perto do tronco? Perto da rocha? Perto do... Como é? Perto do córrego, galera? Eu acho que não foi perto do córrego. Eles riem da nossa cara, tenho certeza. Quem? Os professores ralamos para conseguir pegar um esquilo, mas eles disseram que não contavam para a prova. Temos que encontrar algo colocado aqui de propósito. O que eu faço com esse esquilo agora? Liberte-o. Eu suei a camisa para pegar. Eu não vou soltá-lo assim. Terminar como assim? Vai comer o esquilo? Ok. Tem um bagulho aqui, ó. O que é isso? É na outra latinha? Caraca, para com isso. Ok, galera. Eu vou acabar vendendo depois isso aqui na reciclagem. Consegui uns trocados, hein? Ai, ai, ai. Bom, achei um objeto lá em cada local, mas nenhum deles era o fucking carimbo, né? Nenhum dos objetos era o carimbo pretendido. Vamos voltar aqui na encruzilhada. Jogo? Encruzilhada, jogo. Quero voltar na encruzilhada. Jogo, me ajuda aí. Ok, voltei. Vocês finalmente conseguiram encontrar a Ambre? Sim, agora nós estamos procurando o carimbo do Professor Faraze. Todo dia é uma procura. Que bom, pois acabamos de encontrar o carimbo. Ele estava... Ah, que bom, querida. Gostei, finalmente. Ah, que maravilha. Que bom, pois acabamos... Ah, ok. Muito obrigada, Iris. Olha só, galera. Isso foi útil. Ela já foi útil outras vezes, eu acho. Não foi a primeira vez que ela foi útil. Perto da rocha, perto do tronco. Tem que ir para onde agora? Acho que tem que ir para algum lugar agora para voltar. Bom, vamos catar esses bagulhos aqui, galera. Fazer a reciclagem florestal. Já que eu estou aqui mesmo, né? Ok, já fui perto da rocha já. Não foi perto da rocha. Bom, tem que ir para onde agora? Tem que fazer o que exatamente? Não é voltar até o professor e entregar o carimbo aqui para ele? Deixa eu ver, claro. Meus objetivos. Volte para o Professor Faraze. Fale com o Ambre. Seu é perda do Professor Faraze. Nunca se sabe. Com a perda do Professor Faraze. Ok, vamos voltar, galera. Perto do córrego aqui. Olha só quem está aqui. Violet. Beijo grande para você, Violet. Que não está nada contente. Foi eu que entendi também. Infelizmente, minha sexualidade não impede de ficar com você nesse jogo. Eu queria saber o que devemos encontrar. Se não é um inseto, nenhum animal vivo, o que será? Terminar a conversa. É o lixo, querido. É o lixo. Ok, encruzilhado. Vamos voltar. Perto da segunda etapa. Cheio, professor. O que vou dizer para a diretora? Conseguimos, Professor Faraze. Encontramos o carimbo. Verdade. Ainda bem. Eu não teria durado muito tempo sem isso. Eu não teria durado muito tempo sem isso. A vida dele, galera, dependia disso. Ele ia morrer. Se ele não encontrasse o carimbo. Caraca, professor. Eu entreguei o carimbo ao Professor Faraze. Que drama, hein? Jesus, mostra em suas mãos. Eu não sou um assaltante, não, professor. Bom, vocês podem começar a segunda etapa agora. Não esqueçam de vir me ver quando tiverem tudo. Ele carimbou a nossa mão. Bom, vamos usar o que interessa agora. Ok, pegaram, galera, o cara aqui, né? O nosso querido. Já esqueci o nome dele também. Caraca, maluco. Deixa eu ver. Lissandre. Vamos pegar o Lissandre, galera, agora. É isso que interessa. Não, não é bem isso que o professor se refere, acredito, né? Vamos lá para voltar para a escola aqui. Vamos continuar, galera, nosso caminho. Objetivo completo. Vamos voltar para ver o Professor Faraze. O que vamos lá para perto do córrego? Bem, temos que encontrar um objeto criado pelo homem. Algo que brilhe. Uma folha do tamanho de uma mão. Um habitante da floresta. Uma impressão. Algo que brilhe. Uma folha do tamanho de uma mão. Um habitante da floresta. Uma impressão. Caraca, maluco. Isso tudinho. Meu Deus do céu, galera. Ok, temos que encontrar até o Santo Graal aqui. Ok, temos que encontrar até a beleza da Ana Maria. Não. Ok, vamos lá, então. E como devemos encontrar o inseto? Eles não fazem parte da categoria moradora da floresta. Bem, começamos por algo criado pelo homem. Como a gente está no topo da lista. Eu já achei várias coisas criadas pelo homem. Eu já achei um bocado de coisa criada pelo homem. Como assim? Eu peguei umas latinhas aqui loucas. Cadê minhas latinhas loucas que eu peguei? Eu não imaginei que teria tanta gente bloqueada nessa etapa. Pois é, mas pelo menos isso não nos deixa a oportunidade de recuperar nosso atraso. Só espero que tenhamos mais sorte do que eles quando formos procurar o habitante da floresta. Terminar a conversa. Beleza. Eu já peguei ali uns negócios, cara. Já peguei uns negócios. Cadê os negócios que eu peguei? Cadê os negócios? Onde é que eu estou contando? Nunca vamos conseguir. Por que ela está, galera? Meio ruborizado. Vocês estão procurando a mesma coisa ainda? Sim, professor Faraze cometeu... Cometeu? Comentou que nos daria uma dica se realmente não encontrássemos nada. Mas ele ainda não decidiu se fala ou não. No entanto, já faz um tempão que estamos procurando. Não desanime. Eu pensei que pegar um verdadeiro animalzinho poderia ser a nossa solução. Mas quem conseguiu pegar um esquilo e eles não aceitaram? Pobre esquilo. Pois é. Peguei aqui outro bagulho. Um pequeno canivete que foi colocado no seu estoque. Um pequeno, galera. Canivete. Pegamos um pequeno canivete aqui. Pegamos um pequeno canivete. Já pegamos, né? Já completamos o objetivo. Qual o próximo? Tem uns 52 objetivos, na verdade. Muitos objetos. Mas ainda não contou, galera. O criado pelo homem ainda não contou. Por alguma razão bizarra. Vamos lá perto do tronco. Então, bom. Temos o objeto criado pelo homem. Agora temos que encontrar algo que brilhe. Mas eu não consigo pensar em algo que entre nessa categoria. A sua bela afeição. Não. Eu também não tenho ideia. Espero que a gente encontre rapidamente. Vamos lá, galera. Encontrar algo que brilhe. Algo que brilhe. Pode pegar qualquer coisa, né? Passar um catarrinho ali, né? Dar aquela lustrada. Encruzilhado. Que nojeira. Vamos lá, então, perto da rocha. Encontrar algo que brilhe, galera. Perto da rocha. Caraca. É uma gincana, galera. Fã em gincana. Detesto gincana. Eu participava, galera, de gincanas. Na verdade, participei de uma gincana na escola. Era chatíssimo, galera. Chatíssimo. Ok. Já contei até essa história pra vocês. E a coisa mais chata é que eu não fiz quase nada na gincana. Na verdade, fiz um pouquinho. Mas não muito. Não fui o grande colaborador, galera. Não fui o grande cara que fez nada da gincana. E quando a gincana, galera, terminou. Nós ficamos em segundo lugar por roubo. Galera, sacanagem. Porque a gente foi muito melhor do que os adversários. E ainda assim, a gente perdeu na final da caceta da gincana. Porque era uma porra, galera, de cunho abstrato. Aí tinha lá uns jogadores, que eram uns idiotas. E perderam, galera. Ou melhor, perderam. Fizeram com que o nosso grupo perdesse. Mas enfim. Não vou ficar chorando, galera. O leite derramado, né? Da gincana. Ok. De 1938, né? Porque faz um tempo do cacete, agora. E essa gincana já passou. É que o remorso fica, né? Ok. Acabou meus PIs aqui, galera. Que sacanagem. Beleza. Então assim, galera. Na verdade, sobrou um aqui, né? Que não é suficiente para nós irmos para nenhum lugar, né? Precisamos de dois para nós tentarmos chegar em algum ponto. Mas até que conseguimos fazer, galera, relativamente, né? Bastante coisa nesse episódio. Teve bastante textos, né? Teve bastante trechos aqui de gameplay. Apesar, né? De não termos evoluído muito na corrida dentro da floresta. Só passamos a primeira etapa. Faltam mais duas que prometem ser bem mais complicadas do que essa primeira que nós passamos, né, galera? Inclusive, essa aqui que eu tenho que encontrar um bilhão de coisas diferentes, né? Uma coleção de maluquices que eu nem sei quais são direito. Mas enfim, galera. O que interessa é que terminaremos esse vídeo por aqui. Mais um capítulo de amor doce, como esperado, galera, por muitos de vocês. Três. E é isso. É isso, galera. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Quem puder deixar aquele gostei, eu agradeço. Quem puder também compartilhar com os amigos, eu agradeço mais ainda. E quem não estiver inscrito no canal, mas quiser receber mais vídeos como esse e como outros, pode se inscrever aqui embaixo. E aqui embaixo também, galera, na descrição do vídeo, ficam as minhas redes sociais, incluindo Twitter, Facebook, segundo canal, Instagram. Para quem quiser me seguir por lá. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, um grande abraço a todos. E dessa vez, fui, galera. Pela última vez, ei, amor doce. Na verdade, não. Na verdade, galera, faltam um bilhão de episódios. Não sei. Será, galera, que um dia eu vou conseguir completar esse jogo? Vou conseguir alcançar os episódios? Não me parece, galera. Possível. Provável. Onze ainda. São vinte e nove lançados, se eu não me engano, não é isso? Vinte e nove, galera, lançados. Ai, ai. Vamos ver, galera. Vamos ver. Um grande abraço. E fui.